Acidente vascular cerebral e o Marco Antônio Mendes, lá de Joinville, vai mostrar um estudo inédito apontando que o número desse acidente vascular cerebral em pessoas com menos de 45 anos aumentou 62% na última década. Ele vai explicar por que isso acontece agora. Nunca tinha passado pela cabeça do Jefferson que assim, tão novo, aos 32 anos, pudesse sofrer um AVC. Ele sempre teve uma vida normal, fazia, inclusive, atividades físicas. Os sintomas surgiram depois de uma semana bastante difícil. Eu sempre durmo à tarde para ir trabalhar à noite e quando eu acordei, eu tinha um leve formigamento no braço. Achava que era uma cãibra, mas ela foi esticando, foi caminhando. Lá quando eu me levantei da cama, ela passou para o rosto. Os exames comprovaram o AVC, mas foi depois de um teste simples, feito pelo médico, que ele entendeu o que estava acontecendo. Mas dá um sorriso para nós. O senhor está com o AVC. O seu rosto está tudo torto. Quando ele me deu um espirinho para me olhar ali, eu percebi que tinha um AVC. Um estudo inédito no Brasil, realizado em Joinville, Santa Catarina, comprovou o que já é considerado um fenômeno mundial, o aumento do número de casos de AVC entre jovens. De 2005 a 2015, os números aumentaram 62% em pessoas com menos de 45 anos. O grupo de pesquisadores registrou quase 2.500 ocorrências nesse período. E 7,5% dos pacientes estavam nessa faixa etária. O neurologista que liderou a pesquisa diz que o resultado já é um problema de saúde pública. Ele acredita que esse crescimento esteja ligado principalmente à alimentação. As explicações são aumento da obesidade. As pessoas, no mundo inteiro hoje, as pessoas morrem mais por excesso de comida do que falta de comida. Então, o excesso de oferta de alimentos mata mais do que falta de alimentos. Pois as pessoas também estão mais atentas aos sinais de crescer e os nossos recursos de diagnóstico pioraram. Isso permite diagnósticos de AVCs mais leves que antigamente não eram percebidos só por tomografia. Além de entender a incidência do AVC nos mais jovens, o trabalho feito aqui no Hospital de Joinville vem mostrando que com um atendimento rápido e eficaz, é possível melhorar as estatísticas. Desde 2015, o percentual de letalidade caiu de 16% para 9%. Além disso, tem sido cada vez menor o número de pacientes que saem daqui sem qualquer tipo de sequela. O Hospital São José, em Joinville, é referência nacional no tratamento do AVC. Assim que o paciente chega com algum sintoma da doença, uma equipe especialista começa uma corrida contra o tempo. Então, a partir do momento que esse paciente chega, imediatamente o serviço de tomografia também é acionado e esse paciente vai primeiramente ao serviço de tomografia. Esse período da entrada dele no hospital à tomografia, a gente tem menos hoje de 10 minutos, que é um ganho muito positivo para o paciente. Os pacientes são tratados por uma equipe multidisciplinar, que inclui fisioterapeutas, fonaudiólogos, enfermeiros, nutricionistas e assistentes sociais. Nós tratamos todas as funções do paciente. Nós queremos que esse paciente volte o menos dependente possível para o seu convívio social. Após 17 dias internado, o Jefferson, que a gente viu no começo da reportagem, voltou para casa sem as sequelas do AVC. Enquanto segue o tratamento, o vigilante vai, aos poucos, retomando a rotina. Eu quero botar a minha vida, tocar ela, trabalhar, ter um filho para criar, uma esposa, uma família. Eu quero botar a minha vida como era antes, 100%. Vamos lá, é isso aí, estamos na torcida. Agora, o Dr. Calil tem um dado muito importante com relação ao acidente vascular cerebral, né, Dr. Calil? A doença cardiovascular, que é o acidente vascular cerebral e o infarto, né? Uma das grandes causas de morte no mundo. Então, mais ou menos, são alguns milhões de pessoas, 19, 20 milhões acometidas todo ano no mundo, sendo que 6 milhões de mortes entre infarto e acidente vascular cerebral. O dado importante é que 90% dos casos podem ser evitados em acidente vascular cerebral. Ou seja, prevenção, os fatores de risco, controlar a hipertensão, diabetes, fazer exercício, né, controlar a obesidade, controlar o colesterol, não fumar. Então, é uma causa evitável, né, e desde que você tenha sinais de um acidente vascular cerebral, como foi colocado aqui no programa, procurar o serviço médico e o Sistema Único de Saúde, o SAMU, atende muito bem a isso, procurar com urgência, o quanto antes chegar a um pronto-socorro, a uma emergência para evitar sequelas e aumentar a sobrevida. Mas o mais importante é prevenção, que por mais que se fale em prevenção de doença cardiovascular, que é o acidente vascular cerebral e infarto, as pessoas não fazem o que têm que fazer. Não se faz uma dieta correta, não se faz exercício, se fuma, a mulher fuma e toma anticoncepcional junto. Quer dizer, então, por mais que existam programas de prevenção, ainda está aquém da população se conscientizar disso. A informação, né, que a Daniela está querendo saber, o senhor falou de anticoncepcional, ela está querendo saber das chances do anticoncepcional aumentar o risco do AVC, doutora. Acho que o doutor Calil frisou muito bem. O anticoncepcional, ele aumenta a chance do sangue coagular. Obviamente, isso não deve causar pânico entre as mulheres, muitas mulheres usam e não tem nenhuma complicação. A questão é não o acúmulo de fatores de risco. Então, a associação, por exemplo, entre o anticoncepcional e o tabagismo, ela é completamente não recomendada. Então, ficar atento para esse acúmulo de fatores de risco, para que você possa evitar. Então, eu acho que é muito importante a gente dizer que o nome é acidente vascular cerebral, mas essa doença não é um acidente. A gente consegue identificar quais são os fatores que levam a ela. E a gente consegue prevenir, como dito, em 90% dos casos. É, quais são esses fatores? Então, muito bem frisado aqui, são fatores simples em que se você fizer um acompanhamento médico regular, como pressão alta, diabetes, colesterol alto, não fumar, ter uma vida saudável do ponto de vista de exercício físico, não ser sedentário, são fatores que, se controlados, conseguem prevenir até 90% dos casos de acidente vascular cerebral. Muito bem. Daqui a pouco a gente te convida para conhecer uma família muito, mas muito especial. Depois do intervalo. Esta é a história do Fabiano e da Laura. Eles estão juntos há oito anos e têm três filhos. Um menino e duas meninas. Família completa, certo? Quase. Família completa, certo? 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 Obrigado.